Olha gente, hoje eu estou aqui no piso superior do Welcome Center para mostrar para vocês a Fine Colchões, uma loja espetacular que você com certeza vai amar. Eu quero já que você comece dando uma olhada nesse quarto que prepararam para você. Olha esse colchão que macio, essa cama com uma cabeceira um pouco retrô, muito legal, criado mudo também acompanhando e você também pode ter até essa cadeira de balanço aqui para você mamãe que quer amamentar o seu filho, olha que cadeira muito bonita. Logo mais você vai ver também um outro colchão muito legal que também tem uma cabeceira, gente, que está na moda, viu? Essas cabeceiras de cama agora é o momento e aqui na Fine você vai encontrar uma mais linda que a outra. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês um colchão muito gostoso. Olha, isso daqui é lançamento extremamente macio e eu quero dar um detalhe, eu não sei se você de casa entende como que é por dentro de um colchão. Esse, por exemplo, que é um mega conforto, olha como que é toda a estrutura dentro desse colchão. Então você vai ter a espuma do pilon top, depois a outra espuma que é um latex, né? Então, e aqui embaixo a mola ensacada. Isso tudo, gente, é a estrutura de um colchão para você ter aquela noite maravilhosa, aquela noite gostosa, aquela noite que às vezes faz muito tempo, meu amigo, que você não tem. Então você precisa comprar um colchão desse daqui. E o local certo é aqui na Fine Colchões em Americana, no Alcome Center. Agora um detalhe, hein? Aqui na Fine Colchões você não paga o estacionamento, estacionamento gratuito na porta, muito fácil para você chegar, tá bom? Então vem correndo para cá, fica no piso superior do Alcome Center em Americana. Fine Colchões, esperando por você!